Me vira eu, me tima peça eu Oh, 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 oh Já se me lembra Eu parei que eu te lembro Já se me lembro Eu peço de lipo Se que te ensine Como se que te lhe dá Oh, 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 oh Peça que eu te monta eu Que ce que tu me sens Eh, oh, 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 oh Je te plierai pour moi Eh, oh, 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 oh Moi je suis vira Eh, oh, 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 oh Já se me lembra Je te plierai pour moi Eh, oh, 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 oh Je te plierai pour moi Oh, 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 oh O que é isso?